E aí galera, eu me chamo Elisa, esse aqui é o Isaac E aquele ali atrás é o Otto, o bagunceiro, né? Dos três ele é o mais bonito É, bonito ele é, mas bagunceiro também E a gente vai hoje lá em Penedo, dar uma volta Vai num lugar chamado, como é? Posto das Esmeraldas E depois vai dar uma voltinha lá no centro Mamãe, papai e neném explorando a cachoeira Vamos Otto, vamos dar uma voltinha? Como foi que tu foi descobrindo essa cachoeira? Eu nem sabia disso Instagram, Instagram não, tô colocando em Google Tu olhou pela localização, não foi? Coloquei vários exóticos e perto de Resumo I'm praying to see you one more time Olha o pastel do... Olha o pastel, mano, que fantástico O pastel deve ser bom, hein? Nascer de criada aqui eu não sabia Aí o outro vai lá com o xixi Você nunca foi lá minha irmã, certo? Rapaz, se eu fui eu não sabia não Não sabia o nome não No Poço das Esmeraldas Poço das Esmeraldas É bonito Esse aqui já foi Já tá lá na cachoeira ele Olha que bonita essa pousada aqui, ó Não dá pra ter um lado Não dá pra ter um lado É, aqui em Penedo tem vários desses shoppings Assim, ó, se eu aberto Esse aqui é um Depois a gente vai lá e mostra as lojinhas Aí aqui é a casa do Papai Noel Que é um shopping também A céu é aberto Eles fecham a porta depois de não sei que horário Casa do Fritz Que eu peria Aí o preço do estacionamento aí, ó Pra quem quer saber já Aqui tem mais um shoppingzinho a céu é aberto, ó E aqui do lado de cá tem mais um Esse é o dos doentes Tudo shoppingsinho aberto De lojinhas De souvenir Loja de couro Aqui tem muita loja de couro Deus me abençoe você, né? Obrigada Amém Aqui tem muita lojinha de couro De chocolate Porque aqui tem muita fábrica de chocolate E eu não sei porque que tem de couro não Mas tem muita coisa de couro aqui Ui Acordou Eu não perdi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é famosinha, ela tem propaganda nos altidorms lá do Rio. Aqui a gente já começa a ver água. Mas é só pedra e o finalzinho da cachoeira. Tchau, tchau. 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 Nossa, é horrível a estrada ali. Melhor que parar por aqui e a gente ir ali a pé. Olha, a estrada tá horrorosa. Aí, logo ali na frente. Aí essa rua aqui de trás, ó, tá bem melhor. Aqui tá bonzinho o terreno. Pô, que tóchei de parar aqui assim. Mudar ou não? Tá, ué. O pessoal tá largando o carro aí, né? Não sei se tem alguma regra aqui. Chegamos. Então, é por ali. A gente vai lá explorar agora. Vamos pegar o neném que mimiu. Esse aqui. Ano quinquagésimo só. Tá querendo muito papo com o cachoeira, não. Deve tá um gelo, sabe? Minha amor, você acordou? Seu pai te acordou? É aqui? E agora é pra descer. Deixa eu prestar atenção aqui, senão eu vou pranchar no chão. Ainda não é que tá vindo nas cães. Não é? Então, não pode entrar na água, hein? Tá proibido entrar na água. Oi. Vem com a mãe. Proibido entrar na água, filho. E agora? E agora, você quer ir lá na água? Você quer ir lá? Ó. E agora? Como é que a gente vai fazer? Você vai? Vai lá, então. Vai. Tirar as tuas fotos. Você consegue tirar a água legal? E ele? Ele vai estar curtinho. Caraca, tá fazendo muito barulho de bicho aqui. Tipo cigarra. Tchau. Isaac, com medo de alguma coisa? Tchau. Tchau. Chega. Já banhamos. Agora nós vamos embora pra passear lá no centro de Penedo. dar uma volta lá. Talvez a gente almoce. Vamos ver o que tem pra lá. Tem que subir umas montanhas aqui. Mas, ó, bem pertinho da rua. Não dá nem pra chamar isso aqui de trilha. O papai tá irritando o neném. Esse é o mogli. 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 Vamos? Aí, pessoal. Não tem nada pra fazer, ó. Vai trocar de roupa no meio da... Floresta. No meio da floresta. Fuboca tá aqui no meu braço, só olhando. Aí eu vou filmar. Hã? Vou filmar aqui também. Ó o Fuboca aí, pessoal. Ai, não me arranha. Ai. Isso aqui, ó. O outro me molhou o short todo. Agora vai ter que ir de short molhando. Vai trocar a cueca, mas não vai adiantar nada. Pendura do lado de fora no vidro, abre um pouco o vidro, prende ela pra fora e a gente vai com toda a velocidade pra ela ir ventando. E eu vou de cor que tá lá, né? É. É, esse aqui, viu? Hoje não tá muito bom, né? Até porque tá meio frio também. Tá frio. Mas foi legal. Depois que... O negócio é entrar. Tive um dia que ele ia caluzão mesmo. É. Depois que entra de boa. O negócio é entrar. Você conseguir entrar. Aí a anestesia. A anestesia é... Quando que volta? Não sei. Por onde que a gente veio? Foi daqui ou não? Mas acho que é só descer, né? A gente subiu. O boquinho aqui não trocou de fralda, né, bebê? Não trocou a fralda. Quem puder vir, venha. Bonito. Quando a gente olha assim, tipo, é verde. Mas as fotos que a gente tinha visto, parecia que era super verde. Só que a gente tirou umas fotos no celular e ficou super verde, entendeu? Então acho que é algum efeito da câmera mesmo. Mas é tipo, nem botei filtro nem nada. Mas ficou super verde. Mas ali é verde também. É bonito também. Parece uma piscininha natural. É. E a água é cristalina. Tipo, é limpinha mesmo. Você não vê nem sujeirinha, nem folhinha, nem nada. E outro ponto positivo, que é de graça. É. Agora... Tem muito lugar aqui e o negro cobra pra... É. Não sei como deve ser isso aqui em dia que tá entupido, gente, né? Porque agora o pessoal tá segurando por causa do coronavírus. Mas depois que não tiver, aí eu não sei como é que vai ficar. Se vai ficar entupido também, gente. Porque é muito pequeno. É bom mesmo. Ali mesmo já tinha uma meia dúzia de gente. Já tava um pouco chato. Mas o pessoal tava com frio, então não tava entrando. E tem muita gente que não tá indo por causa do coronavírus, né? Tava bom porque tava vazio. É. Porque tava boa, né? Agora lá tá, acho que nem compensa. Se você... É porque é época de férias. Se o pessoal deixar pra mim em época de férias... Vai ser ruim. Porque todo mundo vai estar de férias também, então... É. Mas tô vindo em um horário... Numa época mais boa. Agora tá em época meio de frio, né? Ui! Aí que nós vamos... Agora tá meio frio, tá? O Cuboca tá feliz! Os melhores shoppings de Resende, pessoas. Quando vocês vierem no Resende, vão no Pátio Mix e no Resende Shop. São os únicos shoppings de Resende. Peraí, nós já vamos! É irritado ali o moço. Ele chega, né? Ele só tem esses quatro dentes. Só tem esses quatro dentes e fica mostrando toda hora. Aguanta. Tchau, tchau! E esse aqui? E esse aqui? Vamos lá. Isso aqui no Natal fica bonito, eles penduram uns negócios aqui, essa rua fica toda iluminada, fica bem bonita. Olha, essa é a casa do Papai Noel, em Pereda, é o lugar mais famoso aqui. Vamos lá. Sim, aqui também tem essas sombrinhas, famosas sombrinhas aí. Olha, o Papai Noel tá enfiado ali. Esse restaurante aqui é bonzinho, a comida é boa, não é muito caro, porque aqui as coisas tem um preço bem salgadinho. Olha o que tá aqui me esperando. Quem é? Quem é a fodaquinha? Hã? É? O que você quer? Olha que sexo. Olha que sexo. Pasta de tudo, tudo salmão. Degustação. Tô foda. Olha o tapete de disco. Legal. Quer botar o mochão aqui? Quero botar o menino aí. Quero botar o mancanário. Vão botar. Vão botar os gochinhos. Tranquils gr Including the par-e- parkedós. Você tá dançando, não tá? Ih, olha o gatinho! Aqui tu pode fazer um disco com as cantigas com o nome da criança, que você tá tocando aqui. Você tá pensando, hein? O outro gosta dessa música? Olha o peixe aqui, você nem tá vendo o que eu tô te mostrando. Olha lá o bichinho lá dentro da água. Vamos comprar a trufa? Vamos. Tem umas lojas de negócio artesanal, que é queijão, pasta, linguiça. Nós, como bons pais que somos, a criança vai no colo e o carrinho leva a bolsa. Olha, aqui fica só uma coisa. Aqui todo dia chove. Praticamente. Não chove nada. Olha aqui, ó. Esse chapinzinho aqui, ó. Era que a gente tava indo, eu te mostrei. Olha aqui, ó. Tem uma opção de lojinha e tem uma opção de barzinho. Esse aqui é famoso pela confraria do Lobo Mau, aqui. Só eu gosto de vir aqui pra beber. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ó, outro chapuzinho aqui Céu aberto Cheio de lojinhas Lá tem uma areazinha pra tirar foto Vem aqui Vem aqui tem uma areazinha pra tirar foto Tem uma cumba aqui, um coração pra tirar foto Aí sempre tem alguma coisa diferente ali E ó, aqui tem uma barzinha Essas fotos do brasileiro ficam bem legais Aqui tem em buses também, meus amigos Ali ó, pode tirar foto Lindão da mamãe Vamos lá pro segundo andar Bora, bora Fala foboca Bora, bora Bora, bora, bora Vamos lá Vai ter P2017 ? Táропサção Vem lá Vamos lá Gostos Tнем lá Ah, Isaac, vou comprar aí pra tu Comprar pra tu aí Tá repreendido Repreendido, ótimo Ah, agora pronto Aqui em Penedido eles gostam muito dessas coisas aqui De esotérico De incenso Pedras, olha só Aqui tem todo tipo de coisa Com pedras, essas coisas assim Eles gostam muito Tem várias lojinhas assim Do Andy na garrafa Essa loja aqui é grande Mas tem várias lojinhas pequenas também É cachoeira, né? Cachoeira dá muito disso Só curte Agora a gente vai naquele ali, ó O Shopping dos Duendes Bem aqui de frente, ó Esse aqui é o que a gente tá agora Entrada aqui Atravessou a rua logo ali O Shopping dos Duendes E aí É um Tá, eu vou parar Tá, eu vou parar Não sei como a gente parou aqui Pra bater palma O Loto tá dançando E eu e o papai batendo palma Mostra os piscos aí que já ligaram O Penedo tá onde? O neném quer ir embora, né? Vamos embora, rapaz Caraca, acabou de pingar aqui em mim O que que eu te falei? O que que você falou? Quase todo dia chove aqui Você falou isso? Que hora que você falou isso? Mais cedo Falou isso, né? É uma coisa, que todo dia chove E a chuva tá vindo, viu? Ó, tudo branco Dá pra ver mais nada lá em cima Agora Tchau, Penedo Ai, que ótimo agora Ficou esse papel aqui Ô, meu Jesus amado Ai, vou arrancar o papel Aí, pronto Eu queria mostrar Essa rua aqui de trás, sabe? Só que a rua acabou E eu não consegui tirar o papel Mas, enfim A rua aqui de trás de Penedo Também tem umas coisinhas Pessoal Esse aqui é o Hotel do Sino Ainda tá de dia Mas a noite ele fica top Fica lá em cima Aqui, ó Hotel do Sino Aqui A direita aí A direita aqui, ó A entrada dele é aqui Hotel do Sino Mas a noite, olha lá em cima Vermelho lá Vermelho lá em cima Olha lá que foda A casa lá? É, o Hotel do Sino é aquilo E o Neném chorando O que que tá acontecendo aí, meu filho? O que que tá pegando aí? Hein? O que que é que tá acontecendo? O dia tá lindo Solarado É, feioso Onde ama, tá? O dia tá lindo Aqui é a entrada que dá Na frente da Amã, galera Aqui do lado já é a Vila Militar Aqui a gente sai Vamos entrar no túnel da Amã Academia Militar das Agulhas Negras Aqui é tudo Vila Militar Aqui é onde formam os cadetes do Exército Resente Resente Obrigado.